Música Começando o Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Zé Badini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário e pelo ConstruCard. E Restaurante Self Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Incêndio destrói o Museu Nacional no Rio. Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O Museu Nacional do Rio reunia um acervo de mais de 20 milhões de itens dos mais variados temas, coleções de geologia, paleontologia, botânica, zoologia e arqueologia. Segundo a Corporação dos Bombeiros, uma pequena parte das obras foi retirada antes de ser atingida pelo fogo. Trata-se de uma coleção de invertebrados que estava num prédio anexo. Também foram retirados a tempo acervos pessoais de alguns pesquisadores e computadores pessoais. Pedágio mais caro na Rio Teresópolis. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou aumento na tarifa básica de pedágio no trecho da BR-116, entre Além Paraíba, Teresópolis, em trocamento com a BR-040, explorado pela concessionária Rio Teresópolis. A tarifa passou de R$ 18,10 para R$ 19,30 na Praça de Pedágio Principal e de R$ 12,60 para R$ 13,50 nas Praças de Pedágio Auxiliares. Sebrae Rio de Janeiro promove sessão de negócios em Teresópolis. Uma sessão de negócios organizada pelo Sebrae vai reunir executivos de empresas júniores, de startups e projetos universitários durante a segunda edição do Encontro Rio Info Teresópolis. O foco da sessão, que acontecerá dia 5 de setembro, às 9 da manhã, no Centro Universitário Serra dos Órgãos, será a oferta de produtos e serviços intensivos em conhecimento. A participação é para micro e pequenas empresas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link rioinfo.com.br barra encontro traço Teresópolis. Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Zé Badini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo ConstruCard. E Restaurante Self-Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. E Restaurante Zé Badini 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 Tchau, tchau.